O que não pode faltar no lugar onde você sempre sonhou em morar? Chegou em Betim, a cidade Sete Sóis, a Smart Cidade da NRV. Imagine ter um AP com um quintal de mais de 200 mil metros quadrados de área verde. Um parque integrado, com serviços e lazer completo, com tudo o que você precisa ao seu redor. Um lugar planejado, com ciclovia e localização estratégica. Mais seguro e mais inteligente. E se a luz do sol é pra todos, morar na Smart Cidade da NRV também pode ser. Com APs financiados pelo Minha Casa Minha Vida. Tudo o que você sempre sonhou pra morar, agora em Betim. A gente só visita. Cidade Sete Sóis, a Smart Cidade da NRV.